tamo aqui testando na máquina que foi feito aqui na fazenda serrota copiando a dedé do consórcio ver se vai dar certo para queimar espinho tem um espinho por aqui não sabe tem um espinho por aqui olha ali agora daqui a pouco ele terminar ali vai se botar o soprador xi maria vitor assopre vitor bota o bicho aí assopra ver o construtor foi júnior gambiarra vamos ver o resultado vamos ver é de primeira meus amigos é de primeira é de primeira meus amigos pode juntar espinho para queimar rapaz pelo amor de Deus rapaz por caridade olha o bicho pode trazer espinho pode trazer espinho para a turma do sertão raiz está aí está aí o resultado daqui estamos testando nossos amigos proprietários que tiver interesse na quinole o soprador estilo minha gente rapaz pelo amor de Deus se a gente quer fazer para quem quiser júnior se a gente quer fazer para quem quiser júnior